Samuel Paironi. Tudo bem? Tudo bem. Hoje é o vigésimo, não? Não. Décima nona. Décima nona. Vai pegar a grana hoje? Não. Amor, você vai ficar aqui a vida inteira? Não vai pegar nada? É o meu sonho estar aqui. Mas eu... Eu agradeço muito, mas... O bispo lá vai ficar... Não. Você não tá dando Disney, mãe. Você vai se lascar. Você vai cantar que música? Vou cantar tudo o que eu vivi do vocal livre. Música mais! O que eu seja tanta coisa Sou um grão de areia na imensidão Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito Carrego todas as memórias Todos os sabores que daqui provém Levo comigo os abraços que ganhei Mas se tiver que definir em uma só palavra Resumir a minha história em uma só canção Se dessa vida eu levasse um só nome Ele é Cristo Tudo o que eu vivi Tudo o que eu vivi Todos os amores Terras que pisei Amigos que ganhei Não nada melhor Não nada me falta Eu encontrei Meu Cristo Tudo o meu Tudo o que eu vivi Tudo o que eu vivi Todos os castelos Tudo o que eu cansei Tudo o que eu venci Nada melhor Não quero mais nada Eu encontrei O meu O meu Jesus Ele é a paz da minha história Doce companhia do meu coração O ombro amigo onde despejo minhas mágoas O meu sorriso mais sincero Esperança cada novo amanhecer O amor seguro que ninguém pode roubar Que minha boca esteja cheia da sua palavra Seja o tema incansável da minha canção Que minha vida só aponte esse nome Jesus Só Ele Nada é melhor Não nada me falta Eu encontrei Meu Cristo Tudo o que eu vivi Todos os castelos Tudo o que alcancei Tudo o que eu nem sei Nada é melhor Não quero mais tudo Eu encontrei O meu 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 Por que você demorou tanto Para brilhar essa estrela Porque eu demorei Eles estão em um período de transição vocal De você ajoelhar E é muito forte A presença de Deus Através da tua voz Do que você vem trazendo Essa música Essa música é linda Eu gostei muito Do início É um tempo muito longo Para se chegar no refrão Talvez você tivesse que ter dosado Ele começar com essa voz passiva E depois ir modificando Isso trazendo mais para o peito Porque você tem isso para dar E a gente espera mesmo isso de você E aí depois quando você subiu ali Aí a emoção toma conta Porque a gente nem repara nos erros Aí já me emocionei aqui Você se ajoelhando Me arrepia inteira Porque você percebe a tua verdade Você canta com verdade Isso para mim é fundamental Flávia Noronha Samuel Eu estou te sentindo mais sensível Nas últimas apresentações Está tudo bem com você? Sim, sim Está se sentindo bem? Como você se sentiu hoje Na sua apresentação? Bem Eu senti a presença de Deus Você sentiu? Você estava inseguro com essa música? Um pouco Eu senti você também Eu concordo com a Tânia E concordo com o Caio Até anotei aqui A gente vai falar a mesma coisa A música ficou muito tempo no falsete Ficou praticamente a metade do tempo Na voz passiva Que é E aí Essa não é a sua melhor voz Essa voz passiva Essa voz de falsete sua É para você fazer de vez em quando Para dar um charme à música Agora A voz ativa Que é a voz do Samuel Que é a sua voz cantada Com poder Quando você falou Jesus A partir do Jesus A música começou a ser sua, Samuel Só que demorou metade do tempo Então a música hoje Foi uma escolha errada para você A música não te ajudou Porque a gente sabe do seu potencial Depois que veio o Samuel E a sua voz ativa Estava ok Foi perfeito Então só cuidado com essas músicas Nessa voz mais passiva Não fica legal muito tempo, tá bom? Mas foi linda a apresentação Parabéns Vamos ver agora Obrigado Obrigado